E já estamos de volta e agora nesse momento Binho Festas, afinal de contas tudo agrega né gente, bartendas, led 10 e agora lógico o som poderoso do nosso DJ preferido, o DJ que arrasa aqui em São Paulo e região que é o Binho, bem vindo novamente Binho. Eu que agradeço Tati sempre pela oportunidade, pelo convite novamente né, e assim né, lembrando que a gente atende toda a grande São Paulo e região, pra achar a gente é só acessar o nosso site que é o www.binhofestas.com.br, no telefone que é o 0 operadora 11 419 1417, o celular também é o 954007454 tá, e nós fizemos também festa temática, que nem o pessoal do bar, também fazemos festa temática, aniversários, 15 anos, casamentos, em geral, qualquer tipo de evento, desde pequeno a grande porte nós estamos realizando aí, toda a grande São Paulo. Aqui é o pacote completo né, aqui se você quiser fazer uma festa, você encontra todo mundo né, o led é o som, é o barman, enfim, música boa, por isso eu vou reforçar o convite, vale a pena né gente, eu sempre falo, a festa tem que bombar, tem que acontecer, o repertório tem que estar à altura, senão não vale a pena, e o Binho ele tem essa capacidade porque ele tem um playlist enorme, você escolhe os temas que você quer, você escolhe as músicas que você quer, porque tem gente que não gosta de certo ritmo né, e aí é por isso que ele entra, sem contar a qualidade do que ele leva pra você, aliás, quando eu digo Binho, festas, você pode entender aí, equipe, então são várias equipes pra você né, Binho? Isso, com certeza, o playlist nós deixa a critério do cliente, né, nós trabalha com um playlist bem elevado, bem bacana, mas se o cliente quiser ficar à vontade em optar as músicas sendo tocadas no evento, sem problema algum. Bacané, Rimbubinho, ó, obrigada, você tá arrasando sempre, viu? Seguinte, agora eles estão de volta pra fazer mais sonsaço pra vocês, porque eu quero vê-los aqui de volta, hein, Banda Soa Sertanejo, pode vir com mais som, vamos lá, Liberato e Beto aqui no Barlada. Sou aquele amor que te faz tão bonito, sou aquele som que te leva além, sou eu na sua estrada, Sou a brisa suave no amanhecer, sou a loucura nesse teu prazer, sou eu aquele amor que te faz se ver. Sou a sua pele, sua fantasia, o anjo que te guarda a noite e dia, sou tua tristeza e alegria. Eu quero ser o espelho da tua alma, o fio de mar brincar. Eu sou mesmo assim, sou um pouco de você, e você é parte de mim. Sou aquele amor que te faz tão bonito, sou aquele sonho que te leva além, sou eu na sua vida. Sou a sua estrada, sou a brisa suave no amanhecer, sou a loucura nesse teu prazer, sou eu aquele amor que te faz se ver. Sou a sua pele, sua fantasia, o anjo que te guarda a noite e dia, sou tua tristeza e alegria. Eu quero ser o espelho da tua alma, o fio de mar brincar. Eu sou mesmo assim, sou um pouco de você, e você é parte de mim. Eu sou aquele que te chama, um eterno apaixonado, dizendo que te ama. Um eterno apaixonado, dizendo que te ama. Um eterno apaixonado, dizendo que te ama. Programa Paiña G craziest,拍as que te ama. Programa Paiña G coolest. Tudo bom! Sabe o que vocês me lembraram, meninos? Vocês me lembraram do sertanejo dos anos 90. Quando o Leandro e Leonardo... Se vocês pegarem os... Não que eu seja dessa época, viu? Não que eu seja dessa época. Mas se vocês pegaram os DVDs, na época CDs, né, LPs, do Leandro e Leonardo, vocês vão ver que eles tinham mais ou menos essa pegada. Alguém já falou isso pra vocês? Vocês têm o setanejo, quando realmente começou, com essa força toda, vocês têm muito esse estilo que tá faltando muito no mercado hoje, viu? É, as pessoas falam que a gente parece com, assim, cantando um jeito assim, Alain Aladim. Exatamente, Alain Aladim. Aquela época que estourou, que veio todo mundo, que veio essa dupla com força, né? Tem esse estilo, eu me lembrei agora, antigamente, lá atrás, das músicas, né, que eu escutava bastante, e eu acho bacana, porque tem uma lacuna enorme aí pra vocês a serem preenchidas, e eu fico feliz de vocês estarem continuando com esse estilo. A gente tá no mercado aí, estamos muito felizes por estar com você aqui hoje, né? Pra gente é um prazer enorme a gente estar aqui, divulgando o nosso trabalho, e estamos muito felizes por estar aqui. Maravilha! Telefone, deixa eu ficar aqui, do ladinho. Quer dar seu recado? Eu queria falar pra você que esse aqui é o seu, viu? A gente trouxe o CD. Opa! Esse aqui é o seu, e falar que hoje, né, a gente vai estar numa casa super 10 também, que todo mundo conhece, no Varanda Show, se apresentando, e esse daí a gente trouxe de presente pra você, agradecendo a hospitalidade, né? Mais uma vez aqui no Barlada. São 18 canções, né? Não sei se vocês já falaram que tem composições de vocês, tu tem alguma regravação ou é só música inédita? Não, tem regravações, né? Tem música conhecida também, e são 4 músicas inéditas aí, né? Inclusive essa sou eu, é dele, já autoria dele, meu parceiro aí. Qual que é a regravação aqui? Ah, tem uma regravação, Gustavo Lima, tem bastante regravação. Essa me leva pra casa e olha amor, sim, né? Faz um pedacinho. Ah, quem será essa mulher é aquela do Leandro Leonardo? Ah, eu tô vendo? Fui na veia, eu nem tinha visto ainda, tá vendo? Conhece, né? Faz um pedacinho aqui na capelinha do quem será essa mulher. Só um pedacinho, só pra gente conferir aqui. Quem será essa mulher, quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar? Quem será essa mulher, quem será? Quem é o dono dos seus beijos de amor? Meu Deus, quem será? Uau! Gente, eu amo, viu? Essa época é totalmente minha. Peguei como minha. Não é bom? Não dá uma saudade? A gente faz muitos eventos ao vivo com banda e a gente toca muito esse lado do sertanejo raiz, que é o que a gente gosta muito de tocar. Eu tava vendo o rapaz ali tocar violão e a menina cantando ali. É um estilo que nunca vai acabar, né? As pessoas, às vezes, curtem um pouco de outros ritmos, mas o sertanejo, ele veio pra ficar e quando a gente escuta, a gente fala Nossa, que música legal, né? Fica ali de novo, vou fazer mais um pedacinho aqui do Olho e Amor, a capelinha, gostei, né? E aí, pode ficar aqui do lado. E aí, você tava falando das duplas, a Virginia aqui, né? Que é a nossa compositora, que é a mãe da Tami César, também, né? Ela foi casada, é casada, na verdade, né? Ele nos deixou muito cedo, mas com o Carlos César, né? Da dupla Carlos César e Cristiano, que também tiveram muito nome, muita força no sertanejo. Então, é isso, né? A gente relembrar e viver momentos. Ó, mais um pedacinho. Todo mundo lá em casa deve estar falando Ah, já acabou. Então, mais um pedacinho. Olha, amor. Olha, amor, a saudade dói demais. Roubam toda a minha paz. Tá difícil de esquecer. Olha, amor, por favor, não me esqueça. Estou perdendo a cabeça De saudade de vocês Maravilha. Meninos, votem sempre o que vocês quiserem. Viu? Sempre. Obrigado, obrigado. Desde já, a gente agradece demais o apoio que vocês estão nos dando, a oportunidade de a gente estar aqui hoje com vocês. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Nós que agradecemos. Era operadora 11, 968678116, 961450526. Podem continuar aí com a gente, porque agora eu quero agradecer alguns parceiros que estão com a gente desde muito tempo, né? Quero agradecer lá a Escola Internacional de Polidense. Vocês podem entrar em contato através dos telefones da operadora 11, 41022060. Ou eu também através do site, que é o escolainternacionaldepolidense.com. Faço aulas, convido a você a fazer também. É esporte, viu, gente? Agora é esporte. Quase vai entrar nas Olimpíadas, eu espero que sim. E se você quiser fazer homens, mulheres, não têm idade, basta que você queira conhecer, faça uma aula experimental, que eu tenho certeza que você vai amar. E agradecendo aí o nosso parceiraço, que é o Buffet Booker Top. Por quê? Porque praticidade, qualidade, comodidade, orçamento que cabe no seu almoço, a gente vai falando, hum, mandando água na boca, né? Porque tem os coffee breaks, os jantares, os almoços, toda a variedade enorme de salgados que vocês podem conferir. Como eu falei, com requinte, porém com orçamento que realmente vale a pena. Entra lá em contato através do site para que você possa conhecer o que eles têm a agregar para vocês, que é o www.bocertove.com.br. Festa, eventos em geral, enfim, você também escolhe o que você quer, viu? Além dos kits também, tem uns kits bacanérrimos. Quero agradecer lá, né? A Lili, ao Agnaldo, lá do Buffet Booker Top, e toda a equipe. Os telefones deles, 0-11-30730-205-9-8444-2014. Quem falar que vem um anúncio aqui no programa Barlada também já vai garantir o seu desconto, não é, Agnaldo? Está mais que garantido, né? Buffet Booker Top é nome e renome no que tem buffet, hein? Sem contar que eles preparam aquela mesa para você. Aquela mesa de novela, você só encontra lá no buffet, viu? É você quem manda, viu? Entra em contato, que eles estão lá esperando por vocês. Agradecendo também a Academia Xercice, 0-11-3285-4217, quem quiser entrar em contato. E agora a gente vai encerrar, né? Encerrando aqui, agradecendo mais uma vez a LED 10, gente. LED 10 é 10 mesmo, viu? Obrigada, Maurício, pela parceria. É o seguinte, vamos encerrar com violinas. Pode ser? Brasil, olha, fiquem com Deus. Muito obrigada pela audiência, pelo respeito, pela parceria. Sempre é tão gostoso, né? Contar, conferir com vocês. Agradecendo a minha equipe, né? Os camas, Japinha, Marco, Costeleta, Fábio Ganso, Rede NGT para abrir esse espaço. O nosso Renato, lá nas edições, né? Falei Márcio de novo? Não, né? Falei Marco. Marco, Marco. Marco, agradecendo aí o Guilherme, que deu uma força bacanerma para a gente hoje, né? Nosso produtor aqui. E é o seguinte, Binho, obrigada, meninos. Olha, Bruno, Bruno, obrigada. Tami, Virgínia, Guinaldo, Brasil, fiquem com Deus. Na próxima semana a gente volta com muito mais. Meninos, se embora, não está com mais violinos? Vamos lá? Vocês são 10 também, hein? Não é só a LED, que é 10 não. Vocês todos. Se embora. Tchau, Brasil. 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 Tchau, Brasil.